Fala, galera, tudo bem? Então, nós vamos tratar da redação que é o xodó de todo vestibulando. Essa redação, na verdade, é o xodó por quê? Porque ela vai oscilar entre o sonho da entrada na USP e o pesadelo que é essa redação para muitos vestibulandos. Eu vou tentar, na verdade, pessoal, deixá-los mais tranquilos com relação a esse sentimento que paira essa prova. É uma prova mais difícil, é uma prova cuja interpretação demanda um pouco mais de conhecimento geral, de conhecimento de repertório. Porém, é uma prova que também a gente não pode ficar desesperado, que só isso atrapalha. Então, a gente tem que tentar achar caminhos de raciocínio que vão deixar a gente numa situação mais confortável. E é isso aí que eu vou tentar fazer com vocês hoje. Primeiramente, a gente vai traçar um comentário mais geral dessa prova de redação da FUVEST, que é tão cobiçada e que, ao mesmo tempo, tão temida pela maioria dos estudantes, pela maioria dos vestibulandos. A USP, pessoal, ela é o sonho de qualquer vestibulando. E muitos acabam desistindo da USP por conta da prova. A prova, ela é totalmente o contrário das provas da VUNESP e das provas da UNICAMP, que são provas amigas, que são provas que ajudam o vestibulando. No caso da prova de redação, muitas vezes, há uma tentativa, inclusive, de complicação aí, para que a gente não trace o recorte temático real, considerável, que deve-se ter, na verdade, com relação aí à leitura dessa coletânea. E é justamente aí que eu vou trabalhar com vocês. Vamos lá, então? É uma dissertação argumentativa. Cuidado, porque às vezes a FUVEST coloca lá a produção de um texto dissertativo. Ela não coloca a argumentação. Nem por isso eu posso deixar de fazer um texto argumentativo. Esse texto tem que ter a base argumentativa, ele tem que ter uma tese, essa tese tem que ser defendida por meio de argumentos consistentes e coerentes. Ele exige um posicionamento do autor. Deixe claro esse posicionamento. O maior erro do vestibulando na FUVEST é cair na abstração que o tema geralmente pede, ficar nessa abstração, e, consequentemente, há um temor aí com relação a esse posicionamento que deve ser tomado. Isso não pode acontecer. Você tem que ficar muito claro, tem que deixar muito claro para o teu leitor qual é esse posicionamento perante o tema e não perante o problema, porque a FUVEST não tem problema para ser resolvido. E, consequentemente, a gente fazer uma análise mais aprofundada desse tema, posterior aí a esse posicionamento que vai ser inferido na tese. Essa prova acontece no primeiro dia da segunda fase, junto com a prova de português, e ela vale 50 pontos. 50 pontos é o sonho mais utópico do vestibulando. Ele é difícil? Não, não é difícil de acontecer, mas ele é quase utópico. Eu posso tranquilizá-los dizendo, pessoal, que redações que vão entre 40 e 50 pontos são as ideais para o ingresso em carreiras que consistem em uma disputa de vaga muito grande. Medicina, direito, as engenharias. Nota de 40 a 50 pontos. A prova avalia a leitura e análise das discussões promovidas pelos textos motivadores. Um erro muito grande que a maioria dos candidatos tem, esses candidatos simplesmente encontram um eixo temático ali por meio da frase propositiva e esquecem dos textos motivadores. A FUVEST não gosta disso, pessoal. Eu tenho que me apropriar das ideias centrais dos textos motivadores. Isso é muito importante. Conforme eu for traçando a leitura dessa coletânea, essa mesma leitura vai me indicar o que pensar, quais inferências eu tenho a respeito do tema. Então, a leitura dos textos motivadores é extremamente importante para que eu pense extra-prova. E é justamente isso que a Unicamp gosta, que a gente traga coisas inovadoras, coisas novas, mediante a leitura dos textos motivadores. Então, com vistas ao levantamento das possibilidades de abordagem do tema. A gente tem que mostrar várias possibilidades de abordagem pertinentes ali ao recorte que foi feito nos textos motivadores. O aluno deve possuir capacidade de sustentar um ponto de vista. Não adianta só fazer que nem a maioria dos estudantes gosta de fazer ali no Enem, né? A gente pega, decora a frase e coloca ali várias fórmulas prontinhas aí na internet com relação a isso. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, a gente fica nessa, né? Contando com a sorte. A Unicamp não tem essa, não tem sorte, tá? Ou você sabe fazer um ponto de... Estabelecer qual é o seu ponto de vista, qual é a sua argumentação, e sustentar esse ponto de vista mediante o teu conhecimento, ou você não sabe. Não tem como a gente simplesmente fingir que sabe, tentar atrelar essa frase que eu decorei ao tema. Isso não funciona, e muito pelo contrário, tá? O corretor da FUVEST, ele é chato com relação a isso. Se ele perceber que há uma tentativa de mascaramento de conhecimento, isso já basta ali para te tirar nota para caramba. Então, não tentem fazer esse tipo de coisa. É melhor um argumento embasado e com indício de autoria, mesmo que ele não tenha referências extra, extra-coletânea, do que você ficar inventando essas referências. Deve haver uma capacidade de mobilizar conhecimentos e opiniões. A gente tem que ser incisivo. Você tem que ter certeza que você vai convencer o leitor do seu texto a respeito do que você está falando. Então, há essa necessidade. Não é uma simples exposição de um pensamento, tá? Eu tenho que pensar na capacidade que eu tenho de convencer, de persuadir esse leitor do meu texto. Argumentar de forma coerente e pertinente. Eu não posso ter nenhum tipo de desvio com relação à coerência. Eu não posso defender um argumento levantando um ponto de vista e depois contrapor esse ponto de vista no final do texto, por exemplo. Isso é motivo, gente, para vocês tirarem uma nota baixíssima. A VUNESP, muitas vezes, ela acaba aceitando ali um ou outro desvio com relação à coerência. A FUVEST, jamais. É nesse sentido que essa prova se torna mais temerosa também, porque a grade de correção é muito mais incisiva e muito mais chata. Ela é nada permissiva. Articular eficientemente as partes do texto. Pessoal, o mesmo exercício que eu falei para vocês fazerem ali na redação da VUNESP, digitar o texto, recortar os parágrafos, pedir para uma outra pessoa montar. E se essa pessoa conseguir estabelecer a ordem dos parágrafos que vocês pensaram, significa que o teu texto ele está ali, costurado, um parágrafo no outro e você articulou de forma eficiente. Isso também é muito válido para a FUVEST. Ao contrário das outras provas, como a da Unicamp, como a da VUNESP e como a do Enem, a FUVEST, ela não prima apenas pelos recursos coesivos mediante conjunção. Ela gosta de retomadas semânticas estratégicas que já fazem sentido nesse texto. Então, a gente vai analisar o texto como um todo e não compartilha, não basta colocar um em primeiro lugar ou em segundo lugar para eu articular um parágrafo ao outro e estabelecer projetos de texto. Eu tenho que ir mais a fundo. o grau semântico dos elementos retratados ali na minha argumentação, eles têm que conversar. Ela se assemelha a um ensaio filosófico. Por que, Taciana? Pessoal, quanto mais repertório você tiver para um texto da FUVEST, melhor. Começar com repertório é legal, argumentar com repertório é legal, concluir com repertório é legal. Mais legal ainda se esse repertório for diversificado, se eu utilizar a filosofia, se eu utilizar a sociologia, a literatura, o meu conhecimento geral, a prova concreta, o meu conhecimento da história, o meu conhecimento da geografia. Quanto mais diversificado foram a minha argumentação e o meu projeto de texto com relação ao conhecimento geral, melhor. Isso não acontece, por exemplo, no Enem. No Enem a gente decora aquela frase, se eu conseguir atrelar essa frase ao tema, ótimo, perfeito, minha redação ficou maravilhosa e eu consegui ali 5 na competência 2. Na FUVEST, não. Eu tenho que analisar, é um texto analítico, é por isso que eu disse que o ensaio filosófico é um texto extremamente analítico e eu tenho que analisar esse tema sob diversas óticas, sob a ótica da filosofia, da arte, da física, da prova concreta, do conhecimento geral, tudo é válido na redação da FUVEST. Tudo é exigido, na verdade. Temos uma redação ali que exige reflexões e argumentos sólidos. O que é isso, Tassiana? Presta atenção. Eu não posso sonhar que alguém vá refutar esse argumento que eu estou falando, que eu estou esmiuçando, que eu estou desenvolvendo. Pode haver pessoas que possam argumentar contrariamente, que possam contra-argumentar, na verdade, o que eu disse? Se eu pensar esse tipo de coisa, significa que esse argumento é falho. Professora, mas como eu vou saber se o meu argumento está falho ou não? Porque no meu ponto de vista, muitas vezes, não há falha alguma e não há possibilidade de alguém refutar esse argumento. Então, está ótimo. e torça para o corretor do seu texto também não encontrar essa possibilidade. Quando a gente tem essa certeza, na maioria das vezes, esse argumento não é possível de ser refutado por esse corredor, por esse corretor. Deve ter título. Isso é interessante, pessoal, porque as outras provas, elas não exigem título. Muitas vezes, a FUVEST, ela pede para se colocar título, isso vem ali no corpo da prova. Outras vezes, ela não coloca, mas mesmo assim, o título é muito bem-vindo. Então, não há motivo de não se colocar título na FUVEST. Esse título, ele tem que antecipar a tese, ele tem que antecipar o tema, e títulos mais metafóricos são muito bem-vindos, porque eles são originais. A FUVEST gosta muito disso. Se a gente pegar ali os textos com nota máxima, ou que quase chegaram à nota máxima, a gente percebe uma inovação muito grande nesse título. Então, há três dicas, gente. Títulos metafóricos, títulos que antecipam o tema, e títulos que antecipam a sua opinião, a sua tese. Não pode ser título grande, lembrando disso. É por isso que é tão difícil a gente fazer esse tipo de construção, com relação ao título. Ele deve ter de 20 a 30 linhas. Textos com menos de 15 linhas, eles não são nem corrigidos. E textos que ultrapassam 30 linhas também são penalizados. A FUVEST é muito chata com relação a isso. Então, nem pensa em escrever ali do lado da prova, isso em qualquer prova. Que seja o Enem, que seja a Vunesp, que seja o Unicamp, FUVEST muito menos. Eles são extremamente críticos com relação à estética da prova também. Não apresenta um problema a ser desenvolvido. Muitas vezes, o tema, ele traz sim questões sociais e problemas sociais. Porque o objeto de estudo da redação da FUVEST é a sociedade. E a sociedade, ela vive em crise, ela vive com problemas. E esses problemas, eles são sim, eles serão objetos de estudo numa redação da FUVEST também. Ela não vai pedir que você desenvolva essa redação e esse projeto de texto sob um ponto de vista estratégico, baseado em questões de causa e consequência e resolução de problema. É um ponto de vista analítico. E a gente vai tratar disso posteriormente. Ela exige análise de um fenômeno sociológico e comportamental. Isso é muito fácil a gente perceber, porque se a sociedade é o meu objeto de estudo, eu tenho que comparar essa sociedade atual, esse problema vivenciado, essa questão vivenciada na sociedade atual, com outros momentos da história, o homem se comporta de que forma, o que leva o homem a se comportar dessa forma, em outros momentos parecidos, o homem se comportou da mesma maneira, qual foi a análise que a sociologia trouxe com relação a isso, qual é a análise, quais são as inferências que a filosofia traz, a geografia foi capaz de explicar esse contexto, esse contexto sociológico, esse contexto de sociedade. Então, olha lá como é amplo. Nós temos que ter uma visão extremamente ampla do assunto. Ao contrário do Enem, pessoal, que ele faz um recortezinho ali com relação ao tema, ele faz um recorte com relação, inclusive, a noções espaciais no Brasil, a FUVEST, ela traz algo muito mais abrangente. Ela não, geralmente, ela não traz esse recorte temático Brasil, violência contra a mulher em contextos de periferia. percebam como é extremamente recortado, ela traz algo numa dimensão espacial mais abrangente e numa dimensão temática também mais abrangente. Então, os temas, eles não são recortados, eles possuem maior abrangência, ela propõe reflexões abstratas e filosóficas. Mesmo quando o ano passado, o tema do ano passado, com relação ali ao descaso, ao descrédito da ciência, ele foi um tema mais concreto, ele foi um tema mais falado nas redes sociais, um tema que foi discutido em alguns programas de televisão, e isso fugiu um pouco aí ao que a gente espera da FUVEST, geralmente. Porém, ela trouxe um recorte totalmente abstrato e abrangente do tema. A leitura dos textos apoio, ele vai mostrar para a gente de forma abstrata esse tema. E qual que é o papel do aluno? É trazer justamente para a prova concreta. É tentar comprovar por meio de argumentação esse grau de abstração proposto nessa prova. Os temas podem discutir a importância de fatos históricos. Lembrando, pessoal, do ano retrasado, que trouxe ali a discussão de que forma a gente conhece a presença do passado no nosso presente. E ele mencionou a questão ali do Museu Nacional, que pegou fogo no ano. Inclusive, eu acertei esse tema, pessoal, foi massa. Esse tema ele trouxe para a gente, era muito importante a gente saber dos fatos históricos, de como a história acaba consumindo a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas não se lembrem de questões extremamente importantes e acabam reproduzindo no momento presente essas questões. Então, ter um conhecimento de história foi muito importante naquele tema, por exemplo. Da mesma forma que ter um conhecimento histórico a respeito do tema do discrédito da ciência também é muito importante. Quantas vezes a ciência ela foi promovida a um status de valor e de desvalor também? Quantas vezes os cientistas se viram numa condição aí de não aceitação ou de total descaso com relação às suas descobertas? Quantos cientistas foram valorados após a sua morte e assim por diante? Então, a história, ela traz todo esse tipo de análise que é totalmente pertinente para um texto da FUVEST. Cuidado, é muito comum fulgar o tema porque por ser muito abstrato e por ser muito geral, quando a gente não consegue ler de forma efetiva a proposta, os textos motivadores, a gente corre o risco sim de fugir do tema. Isso é muito comum aí na redação da FUVEST. O texto todo deve ser pontuado com repertório. Basta aquela frasezinha decorada, professora? Não. Ter uma frasezinha decorada e não ter nada é a mesma coisa. Para a FUVEST é a mesma coisa. A coesão não precisa ser necessariamente feita por conectivos e sim por ganchos temânticos. E é justamente aí que a gente sabe quem realmente sabe escrever com autoria e quem não sabe, quem apenas decorou fórmulas, quem apenas decorou conjunções e coloca ali sem fazer uma reflexão maior. Professora, mas o uso de conjunção não é bem-vindo na FUVEST? Sim, todo recurso coesivo ele é bem-vindo, porém ele não é o único a ser analisado ou não é o queridinho do corretor. Esses ganchos semânticos, palavras de um mesmo campo semântico, palavras, uso de pronomes que fazem referência direta a essas palavras de um mesmo campo semântico, isso é muito bem-vindo com relação à redação da FUVEST. Perfil de tema, então ele é mais abrangente, ele é mais abstrato, muitas vezes ele trabalha com conceitos e outras ele é inclusive inovador, quando a gente fala de camarotização, quando a gente fala de catracalização, percebam, são neologismos, foram criados para prova na maioria das vezes e eles fazem com que a gente pense realmente em que consiste essa catracalização, em que consiste essa camarotização, para quando a gente usa um camarote, quando a gente usa uma catraca, e isso é muito inovador e é justamente isso que assusta o vestibulando, porque como ele nunca ouviu falar desses conceitos, ele começa a tremer, fica nervoso e não pensa em outras inferências que podem ser obtidas por meio daquele termo que foi criado. É um erro, pessoal, eu vou ensinar vocês a ter ali uma espécie de zona de conforto com relação a essas inovações que a prova pode trazer. O título, não se esqueçam, ele é sempre um cartão de visita nessa prova, ele vai antecipar essa discussão. Lembra dos três elementos que eu falei para vocês, pessoal? Eles gostam de títulos metafóricos, títulos que antecipam o tema e títulos que antecipam a tese, a opinião do autor do texto. A redação da FUVESC, ela permite a construção de hipóteses, olha que bacana isso, essa construção do que poderia ser ou uma inferência da forma como eu posso analisar, eu posso dar crédito a determinada situação por meio de algo bem particular, de algo que eu analiso sobre a minha ótica. Isso é muito bem-vindo porque isso confere a autoria a um texto. O objeto de análise da redação da FUVESC é sempre a sociedade. Então, galera, olha só como é a sociedade, a gente pode analisar essa sociedade sobre diversas óticas. Ao mesmo tempo que parece ser muito difícil, o nosso conhecimento, o estudo que a gente obtém aí das diversas áreas, ele é extremamente útil na redação. Então, podemos fazer vários tipos de análises e diferentes análises. O mesmo tema, eu posso fazer uma análise histórica e partir de pontos extremamente diferentes. É o que eu falo, a redação da FUVESC ao mesmo tempo que ela é super difícil de se fazer, da gente encontrar um fio da meada e começar, depois que a gente começou, é fácil, pessoal, a gente ganhar nota nela. Não é um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque essa redação tem indício de autoria e isso é muito, é muito, os corretores, eles gostam muito. Dependendo da redação do Enem, se a gente pega ali, sei lá, um tema mais concreto e um tema que todo mundo sabe falar, pelo menos um pouco dele, todo mundo vai fazer o mesmo projeto de texto. por mais que você tenha repertório, por mais que você tenha uma ideia e busque na história, busque na filosofia, todo mundo fez a mesma coisa e utilizou ali o mesmo repertório. O que vai acontecer? Esse repertório vai cair no que a gente chama de senso comum. Por mais que você não seja penalizado na competência 2, você vai ser penalizado na competência 3. Como a redação da FUVESC, ela permite várias óticas de análise, é muito difícil a gente encontrar textos todos iguais para ela. E isso confere autoria e é muito bom. De indício de autoria, ela acaba deixando a gente numa posição mais tranquila para realizar a prova. É muito importante analisar temas anteriores, gente. Uma dica que eu dou para vocês, peguem os temas anteriores. Em que consiste camarotização? Vocês vão ver que vocês vão poder usar esses termos em outras questões. Por exemplo, com relação à arte, camarotização. A arte no nosso país, ela é algo, pessoal, que só uma camada muito mínima da população tem acesso. E é justamente por isso que houve todo aquele alvoroço por trás ali da temática com relação à arte, daquela exposição do homem nu que provocou aquele alvoroço na sociedade. Por quê? Entender de arte é algo extremamente restante. distrito é algo para quem está ali no camarote. Catracalização, descatracalização que já caiu também. O que é catracalizar algo? É escolher quem entra e quem sai. A arte, também, a gente poderia justificar todo aquele alvoroço que ocorreu ali, se a arte deve ter limites, se a arte não deve ter limites, por meio disso. Há uma justificativa para todo esse fenômeno social de recusa a arte, a arte que previa ali a nudez como algo obsceno. Quem enxerga a arte dessa forma não entende a arte de forma alguma, né? Vamos pensar assim. É necessário conhecer pontos de vista adotados para análise de temas anteriores. Estudar as redações que foram feitas, estudar análises das propostas, dos textos motivadores, é muito importante, porque isso pode dar ideia para a gente escrever uma próxima redação. Então, os temas, eles podem ser revisitados. Quando a gente fala em camarotização, por exemplo, e aí eu vou escrever uma redação da Vunesp com relação ao ano passado que caiu a questão do carro, né? O carro enquanto impedimento ali para questões de mobilidade urbana, eu poderia usar aqui a estratégia da camarotização. O que é um carro, pessoal? Um carro é um lugar onde eu seleciono pessoas que vão entrar. O carro, ele está ali a meu bel prazer. Eu coloco a música que eu quero, eu coloco a temperatura que eu quero para dirigir um carro. Ele se transforma numa espécie de camarote. Então, o costume que a gente tem de querer o camarote para assistir um show, de querer o camarote para ver uma corrida, ou de querer o camarote para assistir a um jogo de futebol, esse mesmo costume, esse mesmo viés de pensamento, ele pode ser determinado na sociedade sob diversas óticas, em diversos lugares, em diversas instâncias. Olha que interessante. Então, revisitar temas antigos é uma estratégia infalível para a FUVEST. A sociedade, ela é composta mais ou menos pelas mesmas características, tanto a sociedade brasileira, quanto a sociedade europeia, quanto a sociedade norte-americana. E quando não são compostas pelas mesmas características, políticas, isso também, essa diferença, ela é objeto de análise. Então, olha que bacana, né? Enquanto a gente acha que a FUVEST, ela é totalmente um monstro, um bicho de sete cabeças, quando a gente abre a nossa mente para pensar sobre diversas óticas e deixar aquela forma cartesiana de redação de Enem para trás, a gente tende a ser inovador com relação a isso também. Analisar fenômenos sociais que já apareceram para justificar outros fenômenos sociais. Por exemplo, a recusa do espaço público para a diversidade. Essa recusa, a gente, a FUVEST já chamou de camarotização. A gente pode, simplesmente, abstrair essa recusa do espaço público para a diversidade, a gente pode abstrair para o plano do diálogo. Quantas vezes a gente tenta estabelecer uma linha de raciocínio, de diálogo com pessoas, e o fato de a gente pensar diferente faz com que o outro enxergue a gente enquanto inimigo, por exemplo? Quantas vezes nos deparamos em que a nossa liberdade de expressão é simplesmente limada? Então, nós temos essa recusa para a diversidade também do diálogo, para o engajamento político, época de eleição, as pessoas, dependendo do cargo que elas ocupam em determinadas empresas, elas são impedidas de se manifestar politicamente. Professores são impedidos de se manifestar politicamente, e quando se manifestam nas suas redes sociais, por exemplo, são demitidos. Então, é muito comum esse espaço que deveria ser público ele se tornar um espaço restrito, e há um rechaço ali para essa discussão que abarca questões de diversidade. Olha só quanta coisa a gente pensou com relação à redação da FUVEST. Isso deixa a gente mais tranquilo, mais preparado para a prova, e façam esses exercícios, procurem temas anteriores, procurem estudar a essência dos textos motivadores, isso vai, com certeza, ajudá-los aí a pensar em possibilidades para essa redação da FUVEST, pessoal. Valeu, muito obrigada por essa primeira aula, redação equataciana, não se esqueçam disso.